Fala galera do meu canal, bem vindo com mais um vídeo para vocês esse jogo aqui é de um jogo aqui, que eu não sei o nome, mas é da hora Pô, tive que matar o Zubo e o Zubo Ele me transformou num bode, como assim? Quer ver um bodinho? Nossa senhora Cadê ele? Cadê aquela caixa? Vou matar a caixa Opa, eu vi um copo debaixo da mesa, vocês viram, né, viu? Eu vi um copinho aqui, assim que ele fugiu, eu acho. Eu vi um copinho debaixo de uma mesa, me fale, esse não é esse, ou é esse, porque eu nunca vi um copo aqui, não, não é aquele copo, ó galera, se inscreve no canal, ative as notificações e o sininho aí, galera. Ali, tô doidinho pra próxima rodada, que a próxima rodada vai ser um objeto, objeto é muito da hora. Melhor do que ser esse caçador. O único computador aqui na sala, uma cadeira sumiu. Opa, o cara tá procurando quem? É aquela poltrona. Não, 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 velho. Se eu errar alguns objetos, eu morro. Nossa, velho, só tenho 15 de vida, se cada objeto que eu erro, eu perdo um pouquinho de vida. Ih, morri. Agora eu vou ser... Morri! Agora eu vou ser objeto. Eu quero ser um objeto, deixa eu ser meu objeto, eu quero virar um objeto. Pra isso tem que ter uns 30 segundos ali. Aí já foi, acho que agora eu sou o objeto. Vai, 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 não. Pera o objeto. Ai, objeto. Objeto. Espera. Aí, galera. Tinha um bujão de gás. Tá ficando pisado, hein? Escuta um tiro. Tem que subir aqui. É um cara que sempre me põe um boneco. Olha, galera. Gente, galera. Olha que horror. O que é isso? O que é isso? Eu vou me ouvir uma máquina Olha aí Nossa A boa coisa Certo Vou falar ele O que é simples O que é isso? Galera, eu quero sair daqui Eu vou morrer aqui dentro A mulher não percebeu Que é uma pilha entalada Não é realista Uma pilha entalada Não é uma realidade Galera Me achou Não é eu não Vira pode Vira pode É galera, isso é muito ruim nesse jogo Agora tenho que ficar assistindo Olha 2 centímetros de moedas Aqui Vou assistir O cara está no mesmo lugar que eu Nome Usar Tcharia 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 Eu preciso me espetar Eu sei que eu tenho que espetar um minuto Agora vai morrer Que ele morre Vai virar um objeto Um caçador Vitória dos caçadores Eu não quero ser um caçador Eu queria ser um objeto Que pode me transformar em um objeto Para me atirar Caramba Para me enxão Suspeito Esse é o meu irmão O meu irmão Ele transformou um parceiro De algum bode Que eu escutei um bode Notícia Um 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 transformar o cara em uma galinha tem sempre caçadores que eu já movi por causa dos objetos galera, não sei se vocês estão me escutando mas esqueça sempre de postar os vídeos, porque eu tenho uns 50 aqui sejam espertos virem uma pia e se encaixem na parede eita vai, que é um agulha agulha, que é um agulha agulha, que é um agulha eu recomendo esse vídeo está muito longo muito coisado muito longo então, até o próximo vídeo galera fui, falou e vou postar agora, porque senão eu esqueço de novo mas, acho que eu tenho que saber o ano do jogo e aí e aí e aí